Vamos de notícia. Três homens foram presos suspeitos de estuprar as próprias sobrinhas. É monstruoso esse caso que a gente traz agora. Esses três vagabundos são dois irmãos e um cunhado. É isso, gente? Vamos conversar com a repórter Rafaela Duarte, que vai trazer detalhes acerca desse absurdo. Graças a Deus, três monstros tirados de circulação. Rafa, boa noite. Que notícia difícil da gente poder noticiar aqui. Em contrapartida, justiça começando a ser feita. Bem-vinda. Boa noite, Isis. Boa noite também a todos que acompanham agora ao vivo Cidade Alerta, Ceará. Olha, Isis, como você mesmo deixou claro, os três tios foram presos com a suspeita de estuprar duas sobrinhas. Este caso bárbaro aconteceu na zona rural do município da cidade de Sobral, no interior do estado do Ceará, no distrito de Jordão. No local, eles foram capturados por policiais civis e conduzidos até a Delegacia de Defesa da Mulher, lá do município de Sobral. Que, inclusive, esta delegacia segue investigando todo o caso. Uma das vítimas, ela estava sofrendo realmente esse tipo de abuso, sendo estuprada, violentada, desde quando ela tinha apenas sete anos de idade. Ela acabou sofrendo todos os abusos dos três tios, como você mesmo disse, dois irmãos e um cunhado, desde quando ela tinha sete anos até os onze anos dela. Atualmente, esta vítima tem 17 anos de idade e ainda é menor de idade e passou por toda essa situação. A outra tem apenas 13 anos de idade. E ainda de acordo, Isis, com a própria Polícia Civil, que segue ainda apurando todos os detalhes, como que eles conseguiram realmente fazer tudo isso. Se ninguém havia percebido nenhum tipo de sinais também, referente às duas jovens, às duas crianças, já que uma delas tem apenas 13 anos e a outra tinha sete anos de idade, quando tudo começou. Então, tudo isso aconteceu em situações, em momentos distintos, mas também em residências localizadas lá de familiares no distrito de Jordão, que fica localizado no interior do estado do Ceará, aqui em Sobral. Os suspeitos, ou seja, os estupradores que foram capturados e conduzidos até a Polícia Civil, eles não podem ter a identidade revelada, o rosto também deles não podem ser divulgados, até porque isso acaba identificando também as duas vítimas, já que eles fazem parte da mesma família. De acordo com a Polícia Civil, a idade dos dois irmãos é de 54 anos, o outro de 49 anos de idade e o cunhado também deles dois, também tio das duas vítimas, ele tem 56 anos de idade. Olha, Isis, como você mesmo deixou claro, mais uma vez, um caso bárbaro como esse para ser noticiado aqui no Cidade Alerta, mas não é a primeira vez que nós mostramos situações como essas, que acaba realmente acontecendo dentro da própria casa, ou seja, isso significa que sempre há alguém próximo. Então, de acordo com o depoimento também dos três que foram conduzidos à Polícia Civil, eles chegaram até a comentar para os policiais, que eles utilizaram realmente de algo que eles tinham em comum os três, o contato próximo com as duas vítimas e também a confiança que as garotas, elas possuíam também em relação a eles. Sobrinhas, crianças, vão de 7 anos de idade, ela acaba tendo toda a confiança do mundo em quem? Em alguém da família. Como é que se pode explicar para uma criança, para uma garota com apenas 7 anos de idade e que ela deve desconfiar, infelizmente, até mesmo do tio, já que foi este caso que aconteceu no interior do estado do Ceará, nós vamos continuar acompanhando e é claro que a Polícia Civil ainda segue acompanhando todo este inquérito, que segue aberto ainda, eles vão dar todo o suporte também do mundo, até porque mesmo uma que atualmente já tem 17 anos de idade, fica todo o trauma psicológico, toda a situação que ela acaba relembrando e claro, né, Isis, ela acabou vivenciando e sofrendo tudo isso por muito tempo, ainda assim calada, sem que ninguém conseguisse perceber e tudo isso acontecendo dentro de casa e quem acaba realizando esse tipo de crime, ou seja, essas ações criminosas, monstruosas, são pessoas próximas muitas vezes das vítimas. Isis? Não, Rafaela, é sempre pensar no inferno que foi a vida dessa criança, de 7 a 11 anos de idade, né, foram 4 anos sendo abusada sexualmente por esses 3 cretinos aí, a outra garota de 13 anos, são duas famílias destruídas, Rafaela, destruídas. Como entender, ter um adulto que deseja ser uma criança, principalmente dentro do seu sangue, isso aí é grotesco, isso é monstruoso, isso é diabólico. Olha aí, Isis. Na cadeia, Rafa, e aqui a gente mais uma vez aproveita o grande, a grande audiência da Cidade Alerta, para que os pais, os esposos, os babás... Porque geralmente, quando esses crimes acontecem, como você mesmo falou, é que são pessoas de confiança da criança, são abusos seguidos de ameaças, que se contar, vai matar a mãe, pai, vai fazer acontecer. Então é preciso que a família esteja preparada para observar os sinais que essas crianças estão dando. Quanto, nesse momento agora, Rafaela, são 6 e 29, tem criança sendo abusada sexualmente por padrasto, por tio, por amigo, por vizinho. Isso não pode mais acontecer, Rafa, isso tem que acabar. Olha aí, Isis, só interrompendo um pouco você, como você mesmo deixou claro, algo que chamou a atenção também, de acordo com a polícia civil, é que o depoimento de uma das garotas, uma das vítimas também, ela chegou a comentar justamente isso, que ele exigia um dos três suspeitos que foram capturados, o silêncio, caso contrário, poderia acontecer algo mais grave também com elas. Ou seja, as crianças acabam passando por tudo isso, uma violência que acontece dentro de casa, com familiares, e ainda assim, são obrigadas a permanecerem caladas. Então, como você mesmo disse, uma avaliação realmente perfeita, uma boa observação, que a gente deve orientar, não somente mãe, mas pai, responsáveis, as nossas crianças também, diante de tanta monstruosidade, diante de tanta situação complicada como essa, que a gente vem mostrando, infelizmente, cada vez mais aqui no Cidade Alerta. Ok, Rafa, muito obrigada pelas informações. A gente vai continuar acompanhando esse caso, torcendo, né, para que esses três criaturas aí não saiam da cadeia. Vão ter direito à defesa, vão ter advogado, né, e principalmente que essas vítimas tenham assistência psicológica, que a família possa amparar. Elas são vítimas, vítimas de uma violência absurda, que para mim não tem perdão. Para mim não tem perdão. Que sejam assistidas psicologicamente, que os órgãos de proteção à criança e adolescente lá de Sobral possam dar assistência e amparo, apoio. Até a própria família também, porque não é fácil. Imagina você ter dois irmãos, um cunhado, sabendo que os três abusavam sexualmente de duas crianças. É nojento, é imundo. Ai, meu Deus, tomara que esses trastos não sejam liberados no agosto de custódia.